Vale dos Contos, um novo caminho na história de Ouro Preto. O Terra de Minas é um programa da TV Globo Minas, que conta a história, mostra o patrimônio, as tradições, a cultura e a culinária do nosso estado. A reportagem especial que você vai ver agora, reúne os quatro programas da série sobre Ouro Preto. Três séculos separam a antiga Vila Rica da cidade que hoje é patrimônio mundial. Uma história marcada por descobertas, sonhos de fortuna, ideais de liberdade, pela força da fé e pela arte. E o Terra de Minas volta ao passado para contar como tudo começou. Entre as montanhas, uma cidade monumento. O casario colonial reconta, num olhar, boa parte da história do Brasil. Dizem que no século XVII, quando os bandeirantes andavam por esta região à procura de riquezas, um mulato que viajava com um grupo deles, encontrou em um córrego, umas pedras meio escurecidas, mas que brilhavam como a luz do sol. A descoberta atraiu gente de toda parte e deu nome ao vilarejo que começou a se formar. Arraial do Ouro Preto. Dias, meses de viagem a pé ou a cavalo. E o caminho chegava a este morro, de onde se avista o pico do Itacolomi. Sinal de que o lugar era esse. Uma referência desde a passagem dos primeiros viajantes. Deixaram relatos que num córrego que passava aos pés do pico do Itacolomi, haviam encontrado um ouro, um ouro preto, um ouro coberto por uma camada de óxido de ferro. O retirão dessa camada tem um ouro de excelente qualidade. E foi aos pés do pico do Itacolomi. O vilarejo surgiu com a bandeira de Antônio Dias. Os bandeirantes chegaram no dia de São João. E uma capela foi erguida em homenagem ao santo. Muito simples, ao contrário das igrejas que seriam construídas depois. Começou assim a história, que se confunde com a do país que nascia. Imediatamente a coroa já se preocupa em demarcar essas terras, né, denominadas datas, para organizar a exploração do ouro. Formavam-se então pequenos arraiais, pequenos agrupamentos humanos, imediatamente localizados junto à região de lagos, que se articularam formando a vila. Vila Rica surgiu em 1711 e cresceu de forma assustadora. Estima-se que chegou a ter mais de 100 mil habitantes na metade do século XVIII. Minas nasce urbana. Ela nasce de um intenso processo de urbanização, com a vinda de milhares de pessoas aqui atrás do ouro. O rancho do ouro gera uma urbanização que não se viu no século XVIII no Novo Mundo. Minas é uma referência, inclusive na cartografia mundial do século XVIII, XIX, aparece a vila rica, né, já nos mapas produzidos não só pelos portugueses, né, mas pelos alemães. No início as construções eram muito simples, casas de pau a pique e pedra. Em quase todas havia um só cômodo, pouco espaço, quase nenhuma comida. Por volta de 1698, 99, acontece uma grande fome na região, porque as pessoas vieram atrás do ouro, mas elas tinham que cultivar, e era muita gente, não havia alimento para todo mundo. Há relatos, inclusive, que cérebro de macaco era uma iguaria, que se comia formigas. A aglomeração de pessoas, a ganância, o conflito entre as classes sociais geraram muitos crimes. Nos processos antigos, chamados de devassas, há casos dramáticos, como o suicídio de escravos. Duas devassas, dois suicídios extremamente violentos, todos dois por repreensão do próprio senhor. Um deles assistiu...